Oi gente, hoje dia 4 de junho de 2018, tá completando 6 anos de existência do Apenas Ana aqui nessa internet e foi exatamente nessa data em 2012 com 13 anos de idade que eu decidi criar o blog e eu confesso que eu me arrepio só de lembrar do começo de tudo, sabe? Porque o que era para ser só um blog foi se tornando um canal no YouTube, um Facebook, um Instagram, uma empresa, né? O meu trabalho, enfim, mas muito mais que isso, se tornou um sonho concretizado na minha vida, sabe? Então é por isso que eu realmente me arrepio de lembrar do início de tudo, de lembrar que 6 anos atrás nesse mesmo dia estava dando início a isso tudo e eu tô muito feliz hoje, como eu disse, né? não por conquistas materiais, mas por saber que eu pude alcançar tantas vidas e da mesma forma vocês puderam me alcançar, sabe? E eu confesso pra vocês que eu sempre sonhei, assim, em ter um público legal, em que eu pudesse passar uma mensagem boa, em ter essa troca, assim, de inspiração e de motivação. Mas vocês são muito mais do que eu imaginei, sabe? São muito mais do que eu sonhei, porque eu vejo que a gente de verdade se inspira uma na outra, sabe? Seja na transição capilar, seja em alguma situação, em algum momento difícil, em alguma conquista, ou até mesmo na área espiritual, enfim, quando eu vejo os comentários de vocês, quando eu vejo todo o retorno e tudo o que vocês me dão também, eu vejo que vai muito além de um público, sabe? A gente conseguiu, nesses 6 anos, construir uma coisa muito legal, que eu acho que é tipo amizade quando eu encontro com vocês pessoalmente. É por isso que a gente chora mesmo de emoção, porque a gente pode ajudar uma outra aqui, sabe? Isso me deixa muito, muito, muito feliz e muito realizada. Isso me motiva muito, sabe? É muito bom saber que eu posso compartilhar as minhas ideias, tudo que eu penso com vocês, a minha vida, enfim. E já que a gente tá falando de sonhos, né? Já que a gente entrou nesse assunto, o vídeo de hoje, ele é totalmente voltado pra isso. Já que o blog tá completando 6 anos de existência, eu decidi trazer pra vocês 6 dicas de como realizar os seus sonhos. É claro que todo dia é um novo aprendizado, que cada pessoa é de um jeito, que cada coisa acontece de uma forma diferente, mas essas 6 coisas que eu vou falar aqui pra vocês, são coisas que eu fui vendo e refletindo e aprendendo com o tempo, sabe? É claro que eu tenho muito mais coisa pra aprender, mas nesses 6 anos eu quis tirar essas 6 coisas pra falar aqui pra vocês e eu espero que ajude, que motive vocês de alguma forma. E por mais que pareça que algumas coisas que eu vou falar aqui sejam meio clichês e tal, eu quero que você se permita ouvir essas coisas de uma forma diferente, de uma forma nova, porque talvez isso pode te ajudar em alguma área da sua vida. Combinado? A primeira coisa é que você precisa, antes de tudo, antes de começar a fazer qualquer coisa, é acreditar no que você faz. Sabe por quê, gente? Porque eu aprendi que é Deus que capacita a gente primeiro. Então é aí que você vai entender que você tem forças pra conseguir aquilo que você sonha, aquilo que tá no seu coração, sabe? Porque é algo que vai muito além de você, é algo que vai muito além das suas forças. Porque às vezes quando a gente tá no início, assim, de um sonho, quando a gente não começou a executar aquele sonho, a gente acha que coisas boas nunca vão poder acontecer com a gente. A gente nunca acha que aquilo que a gente quer, que aquilo que a gente sonha vai realmente acontecer com a gente. A gente fica assim, será? Então que nenhum desânimo, que nenhuma insegurança possa te desmotivar, tá bom? Dois, não espere que as pessoas tenham a mesma empolgação e a mesma motivação que você em relação ao seu sonho. Sabe por quê, gente? Porque o que você tá sentindo, o que você tem no seu coração, aquele sonho que você tá guardando aí, não é o sonho da outra pessoa. Então nem sempre, até mesmo aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que te ama, vai conseguir demonstrar a mesma empolgação, a mesma motivação que você. Porque o sonho é seu. Então não desanima por causa disso, sabe? Essa dica, com a primeira dica, tá bem interligada, porque mesmo que venha aquele desânimo, você tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar, é aí que as outras pessoas não vão acreditar mesmo, entendeu? E também porque, né, é aquele negócio, a única pessoa que pode realizar o seu sonho é você. Três, às vezes a gente tem que perder pra ganhar. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vai perder muito tempo fazendo uma coisa, você não vai ver resultado nenhum, sabe? Você vai demorar pra ver o resultado daquela coisa. Quando eu comecei o blog, gente, eu fazia muita coisa, eu produzia muito conteúdo, e às vezes parece que eu não via o retorno, sabe? E às vezes o retorno que eu queria naquele momento, eu só fui ver anos depois, sabe? E a vida de quem sonha é assim. Às vezes você vai fazer uma coisa num dia pra só ver o resultado muito depois, sabe? Então não fica querendo que as coisas aconteçam de uma vez, que as coisas aconteçam naquele momento, sabe? Porque tudo tem o seu momento. Quatro, nunca vamos acertar sempre. Muitas vezes, gente, eu tive que errar uma coisa, errar várias vezes pra conseguir acertar depois. E vai ser sempre assim, tudo que é novo pra gente, a gente só vai conseguir aprender se a gente errar, entendeu? Talvez você erre várias vezes, mas depois você vai conseguir aprender. Talvez no sentido prático mesmo das coisas, uma coisa que você tem que ficar ali treinando e fazendo várias vezes, ou até mesmo algo mais interior, sabe? Às vezes você vai ter que quebrar a cara com algumas coisas, com algumas pessoas, pra depois ir aprendendo, ir aprendendo a lidar com as situações. Então se você errou hoje, não se preocupa, porque é fato, é claro, é óbvio que daquele erro você vai tirar alguma coisa boa, você vai tirar algum aprendizado, então você tem que olhar pro erro, olhar de uma forma positiva, olhar que naquele erro talvez tenha um acerto, entendeu? Cinco, é preciso sonhar, mas também é preciso planejar. Sabe? As coisas estão ali na sua cabeça, mas você tem que pegar e anotar, colocar num papel, faz um planejamento, cria projeto, faz lista. Gente, eu lembro que às vezes eu fazia umas listas de umas metas, tipo, de umas coisas que eu nunca consegui realizar, mas só descrever aquelas coisas, só descrever aqueles sonhos, aquelas coisas que eu queria alcançar, já me dava um estímulo, assim, já me dava uma motivação. Então às vezes, sabe, tem tanto projeto que a gente cria que a gente nem consegue executar de verdade, mas que às vezes aquilo te inspira pra fazer alguma outra coisa, sabe? Então esteja sempre anotando seus projetos, porque isso é fundamental pra você conseguir fazer um sonho acontecer, tá bom? O número seis é uma coisa que eu sempre tenho que fazer, é uma coisa que todo mundo tem que fazer, que é você olhar pra trás pra você ver quantas coisas você já conseguiu conquistar. Porque quando a gente olha muito pra frente, a gente começa a olhar a vida das outras pessoas e pensar, nossa, parece que só fulano que consegue alcançar tal coisa, por que eu ainda não consegui alcançar isso ou aquilo, enfim. Então quando você para um pouquinho, olha pra trás, vê tudo que você já conquistou, de onde você veio, o que que você já passou. Quando você vai olhando pra trás e vendo tudo que já te aconteceu, você consegue ver assim, poxa, tanta coisa eu já fiz, sabe? Quanta coisa legal já aconteceu comigo. E aí que você consegue ter mais motivação ainda pra conseguir alcançar mais coisas. Às vezes quando bate um desânimo, assim, do blog, do canal, que isso é normal na vida de qualquer pessoa, eu sempre tento assistir vídeos antigos. Eu vou olhando outros vídeos, vou vendo outros posts e aquilo vai me motivando, sabe? Eu vou vendo quanta coisa legal já aconteceu, quanta coisa legal eu já fiz. Então tenta fazer isso, seja no seu trabalho, enfim, em qualquer área da sua vida. Começa a olhar as coisas que você já fez e vai tendo essas coisas que você mesmo já fez como motivação, sabe? Como estímulo pra fazer coisas novas, por que às vezes você tá buscando inspiração em tantas outras coisas, em tantas outras pessoas, você esquece de olhar pra você, você esquece de olhar pro que você já fez, enfim, pro que você é. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas, né? Dessas reflexões que eu quis dar aqui nesse vídeo. São coisas que eu sempre tento levar comigo e praticando, né? No decorrer do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham inspirado de alguma forma. Me conta aqui nos comentários qual é o seu sonho, o que você tem feito pra se motivar, né? Nessa caminhada em busca do seu sonho. Então é isso, um beijo, muito obrigada por tudo, obrigada por esses seis anos, por tantas coisas legais que já aconteceram por aqui. Eu amo vocês de coração, amo tudo que a gente tem feito por aqui, todo o carinho que vocês me dão todos os dias, tá bom? Um beijo e tchau!